O que você normalmente ganha nos dias das mães? Chocolate, flores ou desenho do filho Perfume Um jantar, um almoço, alguma coisa assim O que você gostaria de receber ao longo do ano? Ah, eu queria ganhar uma viagem Eu nunca fui fora assim, uma viagem, Salvador Assim, pra algum lugar, queria ganhar uma viagem É olhar pra gente com menos julgamento Ah, principalmente, menos julgamento É que a gente recebe muito julgamento Mesmo? De quem? Ah, principalmente dos mais próximos, né? Se a gente trabalha, deixa os filhos só Aí se a gente fica em casa, não trabalha Tipo, ah, tá, né? Cuidando só das filhas É, acha que não é... não dá trabalho É isso, é encostada Um dia pra descansar, moça Um dia pra descansar? Vai descansar assim a mente, sabe? Paciência Paciência Com os filhos, com o mundo Não, eles comigo Entender, né? Que a maternidade Ainda mais que você vai ficando mais velha Paciência pra acompanhar a tecnologia Paciência pra entender As relações atuais E ter paciência pra explicar, né? Porque eu tenho um histórico E eles têm outros, né? Eu acredito assim Não de presente Mas assim De estar mais junto Mais presença Mais presença Não de presente Não de presente Música 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 Música